A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Começo de ser assim Só que nesta história Ninguém sabe o que A gente se juntou A gente se batem Não desejamos Não podemos Tá quase ninguém A gente vai arruinar E por que essa dor Consideramos Toda a forma da dor A gente vai Eu falo Para o campo de Reagir Igual a vontade A gente vai Acho que é Opa A maneira de fingir Pegar uma vida E pensar Quando será talvez De um sonho De meu caminho Um ponto de direção A gente vai A gente vai Para que o beijo Te seguir A tua Aparição A gente vai 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 Me E acento pra tudo o que eu vivei Que eu vivei Que eu viveu Com a vida E a vida Eu amo Eu amo Eu amo E eu amo Com o muro Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo De tudo e de tudo Pois eu seja fútil Como um grande indigno Eu me torarei um peito Se eu me matarei De tudo Faltarei unir A dor na morte A dor na sua Iluminar a vida Já que a morte Fica no céu azul Só falta de querer De ganhar e de perder Faltar o meu da portuguesa Seja fútil Pra poder chorar Seja fútil Seja fútil Seja fútil E na minha vida Não tem A dor na minha Não tem Como se der Viver a vida Se Na minha vida Deixa ser Seja fútil Seja fútil Seja fútil E na minha vida Seja fútil Seja fútil Seja fútil Seja fútil Dia 30 de maio, maio vermelho, câncer de boca compareça, o S Chagada Fumaça se está convidado. A CIDADE NO BRASIL